Os agentes da SC Trans abordaram na manhã desta terça-feira o funcionário público municipal, João Marques de Freitas. Segundo o relato de testemunhas, o senhor estava em uma moto com sintomas de embriaguez. Após ser abordado, os agentes chamaram a polícia da PPTRAN, que realizaram o exame de bafômetro e constataram que o mesmo tinha ingerido bebida alcoólica. João Marques, que reside no sítio Paudarco, município de Cajazeiras, foi conduzido à delegacia para que fossem tomadas medidas cabíveis. Já sua moto foi apreendida por estar com os documentos irregulares.